Uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal na BR-116 terminou com a prisão de um homem procurado pela Justiça há mais de 10 anos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o suspeito estava em um ônibus que fazia a linha São Paulo a João Pessoa na Paraíba e a Alessandra Garcia está chegando com os detalhes dessa ocorrência. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Nico. Boa tarde a quem nos acompanha. É, Nico. Poltrona 01, bem ali na frente, deu ruim, mas deu muito ruim. Geralmente quem anda ali mais na parte da frente do ônibus é quem gosta de ver a paisagem, ver o movimento dos carros. Só que para esse cidadão a vista agora mudou completamente, nada de plantinha, natureza, não. Para ele agora a vista é quadrada, Nico, direto da cela. Um ônibus de linha interestadual que vinha da cidade de São Paulo para a capital João Pessoa na Paraíba foi parado durante uma blitz na BR-116 pela Polícia Rodoviária Federal aqui de Teoflotone. E na hora ali que os policiais abriram a porta, quem estava lá, ó, na primeira filhinha da chamada, esse cidadão, um homem que há 12 anos era procurado pela Justiça. E ali na hora de responder, né, aquela lista de presença dos policiais e tal, o homem ficou um tanto quanto nervoso. A polícia, que sabe ler esses indícios muito bem, viu que algo de errado não estava certo, né. Foi lá, checou os documentos e realmente tratava-se de um homem foragido há 12 anos. Esse homem era procurado pela Justiça durante todo esse tempo. Agora, Nico, meu amigo, pega aí o bloquinho e começa a anotar a quantidade de crimes que esse moço tinha praticado durante esse período aí, né. Ele tirou aí, ó, artigo 121, homicídio, 157, roubo, 171, estelionato, 180, receptação. E toda essa listinha foi cometida nos estados de São Paulo, Bahia, Sergipe e Alagoas. E aí, né, fez esse tour por todos esses estados, esse tour criminal por todos esses estados e parou aonde, meu amigo, sendo preso? Aqui em Minas Gerais, especificamente no Nordeste de Minas, aqui na cidade de Telflotone. Agora, ele já está no presídio, primeiro ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, já está agora na Justiça, né, a disposição da Justiça no presídio, pagando lá a conta que ele está devendo. Agora, a vista dele lá vai estar bem diferente daquela que ele poderia estar vendo aí, né, nas primeiras cadeiras do ônibus aí, Nico. Olha, faz que nem na época da escola, faz o ditado aí, repete aí, quais são os capítulos, 121? Posso falar aí, chamada? Pode. Vou falar chamada, hein? Vou falar chamada, olha lá. Artigo 121. Presente, está aqui. Homicídio, artigo 121, homicídio, 157. Roubo, presente, está aqui também. 171, estelionato. Misericórdia, está aqui também, presente, falta nunca. 180. Receptação, presente. Receptação. Veio também, presente. Se somar isso tudo aí, hein? Para os credos. Ô, Alessandra, anotei aqui no bloco.